e dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso deus lhe pague com muita saúde e paz e infumando os papos saem da penumbra aos pulos os sapos a luz os deslumbra em ronco que a terra berra o sapo boi meu pai foi a guerra não foi foi não foi o sapotaneiro parnasiano aguado diz meu cancioneiro é bem martelado verde como primo em comeus e atos que arte e nunca rimo os termos cognatos o meu verso é bom frumento sem joio faço rimas com consoantes de apoio vai por 50 anos que eles deem a norma reduzitem danos a formas a forma clame a saparia em críticas céticas não a mais poesia mas a artes poéticas honra o sapo boi meu pai foi rei foi não foi foi não foi brada e maçom o sapo tanueiro a grande arte é como o lavor de joalheiro ou bem diz tatuário tudo quanto é belo tudo quanto é vário canta no martelo outros sapos pipas um mal em si cabe falam pelas tripas sei não sabe sabe longe dessa gritaria lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa lá fugindo ao mundo sem glória sem fé no peral profundo e solitário é que soluças tu transido de frio sapo cururu da beira do rio os sapos poema escrito em 1918 por manuel bandeira para quem não sabe ainda manuel carneiro de souza bandeira filho foi um poeta crítico literário e de arte professor de literatura e tradutor brasileiro é considerado como parte da geração de 1922 do modernismo no Brasil seu poema os sapos foi o abre alas da semana de arte moderna nasceu no dia 19 de abril de 1886 de 1886 em Recife pernambuco faleceu no dia 13 de outubro de 1968 em Botafogo no Rio de Janeiro sapo cururu na beira do rio quando sapo canta maninha é porque tem frio gostou também desse poema então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outro à tarde uma live semanal todas as quintas-feiras às 19h às 20h literatura e espiritualidade música política teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado com uma própria vida obrigado pela força